Participação e cidadania O orçamento participativo é o principal canal de participação da população na elaboração do orçamento público, dialogando com os representantes do poder público e apresentando suas demandas. Nas reuniões do orçamento participativo, os cidadãos e seus órgãos de representação podem apresentar demandas como escolas, áreas de lazer, postos de saúde e ciclovias, entre outros. E a sua participação é muito importante na construção de uma cidade melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto